Voltei! Então gente, lavei meu cabelo. Pra fazer o cabelo do Alex Mapelli é muito fácil. Eu fui descobrindo isso com o tempo. Tipo assim, cara, eu sempre fui fã do Alex Mapelli, como todo mundo sabe. É até um vídeo muito legal que eu tô gravando, eu tô muito animado. Por quê? Porque eu sempre acompanhei o Alex Mapelli. Sempre gostei do estilo dele, da roupa dele, enfim, do cabelo dele. O Alex Mapelli foi minha inspiração, velho. Sério, eu sempre fui fã da Alex Mapelli. E eu sempre gostei do cabelo dele. Então eu tentava, tentava e não consegui. Então com o tempo, depois que eu fui ficando mais velho, eu fui aprendendo até a mexer no secador, mexer com escova, eu consegui deixar um pouco parecido. Mas eu acho muito legal. Então se você também acha, já vai deixando seu like. E se você não for inscrito no meu canal, é só você clicar aqui embaixo e se inscrever. Então bora lá. Eu já lavei meu cabelo. Olha, já tá todo molhado. Então, primeiro você vai lavar seu cabelo, pegar uma toalha aqui bonitinha. Seca bem na toalha. Agora a gente vai pegar o secador. Eu não sei se minha tela tá suja. Você vai usar um secador e uma escova. Vamos lá. A gente vai secar ele. Agora a gente não vai usar a escova. Vai ser depois. Bora lá. A gente vai secar o cabelo. Se puder, sempre tenta secar assim, ó. Pro lado que você quer deixar ele de lado. Vai secando ele bem, ó. Pra você ver como é que o meu cabelo tá bem com curva. Eu sempre tento deixar ele desse lado, pra cá, ó. Pra cá. Depois de você secar todo o seu cabelo, você vai pegar a escova. Como o cabelo do Alex Mapelli tá todo preto agora, eu vou tentar fazer esse vídeo porque meu cabelo tá ficando preto, né? As mechas estão saindo. Então é mais fácil de fazer esse vídeo. Então, bora lá. Vou pegar a escova. Agora você vai escovar seu cabelo todo assim, ó. Ó. De lado. Lembrando, gente, que... Meu cabelo. Lembrando que a escova é com costume. Você não vai simplesmente pegar uma escova de uma vez e fazer. Você vai aprendendo com o tempo. Eu aprendi a escovar meu cabelo com o tempo. Todo dia eu ia lá, tentava. Você nunca vai aprender da noite pro dia, ou do dia pra noite. Enfim. Vocês entenderam. Então bora escovar. O cabelo do Alex Mapelli é assim, ó. Vai escovando ele. Tô de lado, ó. Igual no vídeo dele, como ele arruma o cabelo. Ele explica certinho, ó. E o meu corte, eu acho que é um pouco parecido com o dele. Então, dá uma agradeção ao meu cabeleireiro. A gente vai escovar assim, ó. De lado. Vai escovar o lado que você acha que você quer seu cabelo, que vai ficar legal. Parecido com o do Alex Mapelli. Aí, lembrando que na foto, o Alex Mapelli deixa sempre essa bordinha aqui do lado. E outra aqui, ó. Ele sempre deixa uma assim, ó. Eu acho que o cabelo do Alex Mapelli não tá tanto de lado, né? Ou tá? Tá todo preto. Tá difícil de ver. Mas é mais ou menos assim. Tô de lado. Bora lá. Lembrando que você vai escovando pro lado que você quer, ó. Pra lá, ó. Pra lá. Nossa, meu cabelo tá igual um tupete, né? Mas eu não gosto de deixar ele assim, ó. Igual do Alex Mapelli. O que que eu aprendi no corte do Alex Mapelli? Foi o costume. Ele acostumou o cabelo dele sempre com a franja. De lado. De lado. De lado. Então, a gente tem que acostumar o nosso cabelo a ficar com a franja do lado. Entendeu? É o costume do cabelo também. Entendeu? Meu cabelo também já tá acostumado. Vocês podem ver, ó. Que a franja dele já tá até maior. Já fica de lado. Porque eu... Mano, já faz cinco anos que eu tô usando esse corte. Eu não vou mudar não. Eu gosto. E fica de lado. Entendeu? É... É o costume. É o costume. Tem pomada também. Pomada ajuda. E eu não tô usando pomada. Porque eu tô com preguiça. Eu tô com preguiça, gente. Então, é isso. Eu espero que vocês gostem. Então, é assim, ó. Vai escovando ele. Já escovei a franja. Você tem que escovar atrás também. Deixar assim, ó. Você passa a sua escova, né? E fica assim. Olha pra você ver como é que fica a franja, ó. Como é que a franja acostumou, ó. Ó. E eu aprendi a franja com o vídeo do Alex. Quando eu pôs no vídeo dele, ele ensinou como que arruma o cabelo dele. E... Cara, e deu certo. Vai lá. Vou dar uma volta pra vocês verem, ó. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você não for inscrito no meu canal, é só você clicar aqui embaixo, ó. E se inscrever. Rumo aos 100 mil inscritos. Porque eu sei que vocês conseguem. E então deixa o like e comenta aqui embaixo o que você achou. E tchau!